E aí galera Hacker, vamos aqui na videoaula do seu vídeo Dreamweaver, que quem fala é arte, dono e tutor do site www.arthacker.unistat.net Vamos para a videoaula, nesta videoaula vou ensinar como criar um iframe no seu site. O que é um iframe? Um iframe é quando, é tipo assim, vocês colocam um link para a página só abrir aqui só no meio só. Se vocês clicarem em outro link para aparecer outro conteúdo, a página só vai mudar só no meio só. Então vamos começar aí. Primeiro vocês criam o menu, vocês vêm aqui e criam a tabela, criam o menu aí, coloquei aqui Home, Downloads e Videoaula. Vocês fazem aí o mesmo, vocês fazem aí com o seu site. Aí depois disso, você vem aqui, aqui na barra insert, vem aqui em layout, vem na opção aqui, a segunda opção aqui, marca o lugar onde vocês querem que abre aqui o iframe. Vou colocar aqui, vou colocar esse lugar aqui. Dá um clique dentro. Depois de dar um clique dentro, vocês vêm aqui e vai aparecer aqui ó, onde tá code, speed, design, vem aqui no do meio. Dá um clique de novo aqui dentro. Aqui já vai aparecer onde vocês devem clicar aqui, que vai marcar que já tá aqui dentro ó. Aqui você clica aqui. Agora vamos abrir, vamos fazer o iframe. É isso. Abre a barra aqui. Coloca iframe. Espaço. S, R, C. Aparece a opção aqui, você dá um clique. Aparece aqui, browser, pra procurar a página que você quer que, que você quer que abra primeiro. Aí você dá um clique aí. E eu quero que abra a primeira home. Então eu vou aqui, vou pegar a home. Então ok. Tá. Depois disso, aí vai aparecer ali ó. Escrever um espaço. Escrever name. Igual. Abre aspas. E coloca o nome, o nome aí que você quer que, o nome desse iframe aí. Eu vou colocar iframe um. Iframe um. E fecha aspas. Depois dá um espaço. Escrever margem. Aqui ó. Já tá aqui a opção. De margem. Pra você que não quer margem. Dá um clique aí. Se você quiser, você coloca aí, não sei o que. Mas eu não quero não. Eu vou colocar zero. Dá um espaço. Dá um pulado. Um espaço. Agora vamos em, em board. Que é frame board. Vou colocar um zero. Que eu não quero boarder. Agora vamos ver o tamanho né. Agora vou colocar. Ó. Calma aí. Vou colocar aqui de novo. Frame boarder. Aí ó. Frame boarder zero. Vamos ver o tamanho. Vamos apertar o. Aqui ó. Higt. Dá um clique. O tamanho. Vou colocar 450. Dá um espaço. Vem na ultima opção. Que vai aparecer aqui ó. Vou apertar o. Dá um clique. Colocar 450 por 450. Depois. Vamos fechar aqui. A barrinha aqui. Abrir outra. E apertar a. A barra aqui ó. Já vai fechar. Vai aparecer iframe. E vai fechar. Aí vai fechar. Vou clicar em design. Pronto. Aqui já tá criado seu iframe. Vamos dar F12 aqui. Primeiro sem sal. Vou precisar F12 aqui. Coloca aqui. Vamos lá ver como tá ficando. Aqui ó. Nossa página já apareceu aqui no meio ó. Como se pode ver. Apareceu aqui no meio. A página home do meu site. Agora vamos linkar aqui né. Pra aparecer. As páginas. Aqui vamos linkar home. Vou procurar home aqui de novo. Aqui em link. Home. Agora aqui em target. Aqui embaixo de. Antes você deslincou. Você coloca. Iframe. 1. Que era o nome do iframe que nós colocamos lá. Iframe 1. Agora vamos. Abrir aqui. Vamos ver. No outra página do menu. Abrir lá no meio aqui ó. Aqui em downloads. Passa o mouse por cima. Vem aqui. Procura o link dele. Aqui. Esse aqui que abre. Vou procurar aqui. Downloads. Aqui. Desclique. Aqui. Aqui embaixo. Nós colocaria. De novo. Iframe 1. Iframe 1. Aí. Vamos ver. quando tá ficando. F12. Assim. Pronto. Ó. Já tá feito aqui ó. Clique em download. Aparece. Clica em home. Aparece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.